A Celsius bloqueou os saques, ficou insolvente e eu particularmente achei que tinha chegado a hora dela. Mas ela conseguiu pagar o empréstimo que tinha junto a MakerDAO e resgatou 440 milhões de Ropet Bitcoins. E é maravilhoso, né? Mas tem um problema aí. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a plataforma de empréstimos Celsius Network iniciou uma campanha agressiva para pagar suas dívidas em protocolos de finanças descentralizadas. De acordo com os dados da blockchain, a empresa pagou cerca de 183 milhões em um desses protocolos, o que corresponde a cerca de 1 bilhão em valores atuais. A Celsius tinha essa dívida com a Maker, um dos maiores protocolos DeFi do mercado. Com os pagamentos dos empréstimos, a Celsius aos poucos começa a recuperar tokens equivalentes a bitcoins deixados lá como garantia. E conforme os tokens são liberados, a plataforma ganha melhores condições para reestabelecer os sacos dos clientes paralisados há três semanas. Desde o dia 1º de junho, conforme apontam os dados da plataforma DeFi e Explore, a Celsius pagou 183 milhões de sua dívida a Maker. As transações no EtherScan verificam que os pagamentos iniciais vieram de uma carteira vinculada a Celsius. A Celsius pagou a dívida utilizando DAI, a stablecoin nativa do protocolo Maker. Com isso, o protocolo de empréstimos não deve mais nada a Maker. Além disso, a Celsius garantiu a liberação de 2 mil ROPET Bitcoins deixados como garantia para o empréstimo da dívida. O valor dos tokens corresponde a 218 milhões com base na cotação atual. O ROPET Bitcoin é um token sintético que representa o Bitcoin dentro da blockchain Ethereum. No entanto, a Celsius ainda deve 41 milhões de DAI, ou cerca de 223 milhões de reais, em empréstimos a Maker. Mas tem cerca de 22 mil ROPET Bitcoins de colaterais e, portanto, 11 vezes mais do que o colateral liberado nesse último pagamento. Representantes da Celsius não retornaram imediatamente e-mails solicitando comentários sobre os dados da blockchain ou das transações. Mas, ao que tudo indica, a situação da empresa deve se normalizar em breve, caso a Celsius consiga pagar todos os empréstimos. Dado que os empréstimos de FAI são garantidos em excesso, faz sentido que eles façam isso, pois o valor desbloqueado do pagamento de seus empréstimos e empréstimos menos garantias é maior do que o valor dos próprios empréstimos se eles optarem por não pagar. E bom, pessoal, mesmo que a Celsius não consiga pagar a dívida, a garantia deixada com a Maker é mais do que suficiente para honrar com o pagamento e de quebra ir atender parte das demandas por saques. O problema é que ela já moveu tudo para a FTX, onde a Celsius tem 531 milhões de Rapid BTC ao todo. E a princípio isso é bom, mas se a Celsius vende boa parte ou tudo para arcar com as responsabilidades que ela tem junto a credores e se a venda for feita no book da Exchange, é possível que haja uma queda significativa no preço do Bitcoin. Mas vamos torcer aí para caso a Celsius resolva vender, que ao menos busque uma mesa de OTC para liquidar os seus Rapid BTC, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem assistido e até mais.